Regina abre mão de tudo pelos filhos. Valeu mamãe, a senhora é uma santa. Uma condição que Inácio não aceita. E explicou pra ele que eu tinha te dado essa grana pra você comprar óculos novos? É sério mamãe? A união da família está em jogo. Baixa o tom, eu te encho de pancada. E o medo domina. O que eu posso fazer pros meus filhos se darem bem? Segundo capítulo de Lágrimas de Amor. Nesta terça, cinco da tarde, no SBT. Tchau.